O seu primeiro passo vai depender do tipo de cama na casa. Nem todos os consumidores possuem uma cama elétrica, mas se possuírem, então sempre trave as rodas da cama, eleve a cama ao nível da cintura, abaixe o topo da cama e abaixe a barra de proteção do seu lado. Você e o consumidor devem conversar sobre o que está sendo feito. Se o consumidor estiver lhe direcionando, certifique-se que você esteja entendendo o pedido e tome os passos necessários para proteger a si mesmo e ao consumidor de se machucar. Se o consumidor puder ajudar, discuta esta possibilidade com ele. Comece por dobrar o lençol ou cobertor de cima e por remover os travesseiros debaixo da cabeça dele para que não atrapalhem. Lembre-se de usar a posição correta para proteger as suas costas. Coloque uma mão debaixo dos ombros do consumidor, coloque a outra debaixo das coxas do consumidor. Dobre os joelhos do consumidor. Então, se o consumidor puder, peça a ele para empurrar com as mãos e os pés para lhe ajudar a mover o corpo dele para cima na cabeceira da cama. Termine tendo certeza que o consumidor está confortável e pergunte se há algo mais que necessita ser feito. Música 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 Música